Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas na nossa cabeça. Reposição hormonal. Afinal de contas, existem riscos e efeitos colaterais? Será que toda mulher pode, deve fazer? E o tratamento? Eleva o risco de doenças? Essas e muitas outras respostas você confere agora na matéria a seguir. As mulheres, por volta dos 50 anos de idade, elas entram na menopausa. Que é a interrupção da menstruação por falta dos hormônios produzidos pelo ovário. Algumas mulheres entram na menopausa um pouco antes, outras um pouco depois. Régia tem 41 anos, mas com 39 a empresária já sentia sintomas da menopausa. Decidiu buscar ajuda médica e comprovou que precisava fazer uma reposição hormonal. Eu comecei a sentir os sintomas, já com 39 anos. Muita gente me falava que era muito cedo, que eu não deveria procurar, né? Que a menopausa só começava depois dos 40 anos, mas eu vinha sentindo muita necessidade disso. Os sintomas são fáceis de serem identificados. Os principais sintomas são as ondas de calor, realmente. É uma sudorese acompanhada de mal-estar, que costuma incomodar bastante as pacientes, principalmente à noite. Além disso, insônia e piora da ansiedade. As pacientes ficam realmente com o temperamento um pouco mais alterado. Mas podem ter outros sintomas, como por exemplo, ressecamento vaginal, dor durante o ato sexual, incontinência urinária, que é a perda de urina involuntariamente. Eu sentia muita indisposição, meu humor mudava muito, muita fadiga. Eu não tinha ânimo para nada. E eu não conseguia seguir uma alimentação, não conseguia manter uma constância de exercício, porque eu estava muito desmotivada. Além disso, durante a menopausa, pode haver a queda da densidade mineral óssea. Aí eu resolvi procurar um médico, pesquisei bastante e resolvi procurar um especialista no caso. Aí foi aí então que ele me passou muitos exames, uma série de exames, incluindo os laboratoriais e ultrassons, mamária, vaginal, tudo. Exames completos, para a gente saber o porquê que eu estava sentindo todos esses sintomas. Foi a partir daí que ele viu que os meus hormônios estavam todos irregulares. Agora atenção! Nem todas as mulheres podem fazer essa reposição. Antes de iniciar a reposição hormonal, a paciente tem que procurar o médico para avaliar se ela tem contraindicações. Existem algumas contraindicações. Histórico de câncer de mama, histórico de câncer de endométrio, histórico de tromboses, problemas no fígado e um sangramento transvaginal que não foi esclarecido. Nessas situações não se deve fazer a reposição hormonal. Após a decisão, Régia iniciou imediatamente o tratamento por via oral. Após um ano, resolveu mudar de método utilizando um chip. Já tive uma melhora muito grande, muito significativa. Segui ter mais disposição, aí comecei a ter uma rotina de treino, mas eu ainda queria mais. Eu achava que faltava mais alguma coisa. Foi aí que nós sentamos e decidimos experimentar o gestrinona, que é um hormônio sintético, né, que ele é implantado no corpo. E eu só tenho que falar bem desse hormônio, né, que eu me dei super bem. Quem me conhece e me vê agora, em um ano atrás, eu mudei muito. A minha disposição, assim, está incrível. Os homens também realizam a reposição hormonal. Os homens, com o passar dos anos, eles também têm uma redução da produção dos seus hormônios, que o principal é a testosterona. Ao contrário das mulheres, essa redução é mais gradual. A mulher, ela tem a sua menstruação interrompida. Então, a gente sabe muito bem o momento que foi interrompido a produção dos hormônios. No homem, não tem isso. É um processo mais lento, mas os sintomas no homem mais importantes são a redução da libido, que é o desejo sexual, a redução da função erétil e também a quantidade de ereções à noite ou ao amanhecer, que são ereções fisiológicas que os homens com níveis de testosterona normal têm. Com o tempo em tratamento, já é possível perceber a melhora na qualidade de vida. Eu achava que eu sofria de outras doenças. Eu achava que estava no início de uma depressão, já estava atrapalhando a minha vida social, o meu trabalho, e eu achava que eram outras coisas. Ah, eu estou com uma depressão, eu estou com uma crise de pânico. E não era esse bicho de sete cabeças, era só um desajuste hormonal. Era uma besteira que você consegue ajustar. Você procurando um bom médico, profissionais sérios que entendam do assunto, você consegue ter qualidade de vida, que foi o que eu busquei. Eu sou uma nova mulher. Eu sou um bom médico, profissionais sérios que entendam do assunto,